Muito bem pessoal, estou aqui hoje em Salto do Ontra, no Paraná, aonde que vim aqui fazer um vídeo com o meu tio, Alvadir. Ele que toca aí seu violão já há muitos anos, vai? Deve fazer mais de 30 anos, eu não sei como dizer, eu era bem piaco quando eu comecei. Comecei primeiro no cavaquinho, depois fui para o violão, então eu era bem piaco, não tem nem como dizer com quantos anos, mas eu era bem piaco quando eu comecei. E foi onde que eu também, desde criança, ouvi aí as festas de família animada, pelo meu tio, por outros parentes também, gaita, violão, mais violões. E é onde que me inspirou para aprender também a música. E hoje nós vamos fazer algumas modas aqui, já fizemos algumas gravações. O interessante é que ele aprendeu a tocar e o detalhe especial que não enxerga, não é, Alvadir? Sim. Então nunca pôde ter a visão, nasceu aí já sem ter a visão e aprendeu a tocar já desde criança, como ele disse. E de lá para cá vem fazendo aí muitas animações, final de ano né, sempre a gente se reúne aí com gaita, violão, os parentes para fazer aquelas modas. Vamos fazer um shot bem gostoso aí? Sim, quando eu comecei a fazer a letra de música, se não estou enganado, era em 1977, parece que é. É, vai aí, pega o fato, pega a história né, como a gente diz, em cima daquele fato, em cima daquela história, ele cria uma música. Já tem várias composições aí, algumas delas a gente gravou hoje também. Ok? Vamos fazer um shot e depois vamos fazer uma dessas também né. Música 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 Então vou fazer uma música minha mesmo, letra de música que eu fiz para minha mãe, que eu vou oferecer para ela. Eu sei que ela tá aqui, ela tá ouvindo. É uma música minha mesmo, que é Filho Sem Mãe, é um shot. Música Tem muitos filhos que não tem mãe, um desses filhos também sou eu. Música Música Peço meu Deus que está lá no céu, que cuide bem minha mãe pra mim. Se hoje ela está lá no céu, mas dela mesmo faz tudo por mim. Se hoje ela está lá no céu, mas dela mesmo faz tudo por mim. Música Não sei o nome das outras mães, só sei que a minha seja malalinda. Música 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 Quando eu falo em minha mãe, eu falo mesmo de coração. Agora vou agradecer a Deus, que me ajudou a fazer essa canção. Agora vou agradecer a Deus, que me ajudou a fazer essa canção. Música Só mais um verso pra terminar, pra essa letra não ser tão comprida. A minha mãe está junto de Deus, que está vivendo uma nova vida. A minha mãe está junto de Deus, que está vivendo uma nova vida. Música Música Essa linda música, esse grande shot aí, né Vardão? É. Pra quem quiser dançar também pode dançar aí, né? Então valeu! Chegamos aqui em Salto do Ontra hoje, gravando algumas músicas. E trazendo essas músicas também, pra que vocês possam conhecer. Vardão. Música Bom, agora também eu quero agradecer a família Oliveira, de vez em quando. Vem quando pode, né? Vem aqui, faz a visita, a gente faz alguma coisa aí. Não é lá aquelas coisas, mas a gente faz o que pode. Então eu... Faz de coração, né? Faz de coração, tudo o que a gente faz faz de coração. E agradeço aonde a gente pode, pode chegar e soltar a voz. Muito bem, então aí foi algumas modas, né? Pra vocês conhecerem também um pouco do trabalho dele. E mostrar as canções que ele compôs, né? Vamos tentar fazer aí ao longo do ano mais algumas músicas pra vocês. Grande abraço, até mais! Música